Bem, vamos continuar a parte de funções inorgânicas, falando das bases. Para ser uma base, ela tem que apresentar uma substância chamada hidróxidos, que também tem características parecidas com os ácidos. Quer dizer que elas conduzem corrente elétrica em soluções aquosas e podem mudar a coloração quando você usa um indicador. Mas a característica principal das bases é a presença da hidroxila ou oxidrila na forma de solução. Então, quando você tem uma base, eu vou ter que apresentar essa substância aqui, OH, quando está em solução. A principal característica das bases, que é o inverso dos ácidos, é o sabor adstringente, que é aquele que prende a língua. Nos ácidos, a característica principal é o sabor azedo. Aqui não, aqui é diferente. Vamos passar aqui. As bases, como falei, ela tem que apresentar OH, que é chamada de hidroxila ou oxidrila. Quando você coloca essa base em solução aquosa, ela vai dissociar. Ao contrário dos ácidos que ionizam, as bases dissociam, se separam e também conduzem corrente elétrica quando estão em solução. Uma propriedade semelhante aos ácidos. Então, a base, você tem que verificar. Para classificar e identificar uma base, tem que apresentar a hidroxila ou oxidrila. Aqui, a gente tem três bases, uma base que tem apenas um OH, essa outra base tem dois e essa aqui tem três. Isso pode mudar de acordo com o metal ou outro elemento que estiver ligado ao OH. Tá certo? Mas se tiver OH, eu sei que é uma base. A nomenclatura das bases é bastante simples comparada com os ácidos. Porque os ácidos têm a questão de ser individualizado, a questão da presença de oxigênio. Aqui não. Aqui, se for uma base, basta você colocar o nome hidróxido e o nome do outro lado, a outra substância que está ligada a essa base. Então, vai ser hidróxido de... Mas você diz o nome do outro elemento que está ligado a ela. Então, por exemplo, KOH é hidróxido de esse elemento K, que é o potássio. Hidróxido de magnésio. Então, por que magnésio? Porque esse elemento aqui é o magnésio. Além disso, eu posso adicionar um número, que é a quantidade de hidroxila. Por exemplo, hidróxido de ferro. Aqui tem um dois e você coloca dois. Por que isso? Porque acontece que alguns elementos têm um número de oxidação que pode variar. Eu posso ter o ferro 2 ou o ferro 3. Então, aí vai mudar a quantidade de base. Então, para resumir essa parte de nomenclatura, você tem que colocar o nome hidróxido e o nome do elemento que está ligado a esse hidróxido. Se for sódio, você coloca sódio. Se for potássio, você coloca potássio. Uma outra classificação, aqui não é nomenclatura, é classificação, é com relação à quantidade de hidroxila. Vai ser monobase, se tiver um OH. Aqui só tem um OH. Tem que ser OH junto. Vai ser de base, se tiver 2. Tribase, se tiver 3. Tetra base, se tiver 4. E assim sucessivamente. Isso é uma classificação bem simples sobre bases. E para a gente terminar essa parte de bases, tem a questão da solubilidade, que é importante. Eu tenho ácidos que são solúveis em água, que a classificação é bem extensa, mas no caso das bases, basta você verificar a seleção da família 1A, 2A. Normalmente, as bases da família 1A são bastante solúveis, e da 2A também. E as demais bases são praticamente insolúveis. Então, para você verificar a solubilidade dessas bases, você tem que verificar a natureza do elemento que está ligado a essa base. Então, a gente tem, para finalizar essa parte de bases, os representantes mais comuns, que é a soda cálcica, que é o NaOH, que é usado para adesitipipia. A gente tem a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Então, as bases estão presentes na nossa vida em várias substâncias, em vários produtos, utilizados como produto de limpeza, por exemplo, sabão, sabonete, shampoo. Então, alguns elementos classificados como bases têm uma variedade de utilizações. E os mais comuns são a soda cálcica, que é o hidróxido de sódio, que é usado para adesitipipia, e a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Tá certo? Então, a gente finaliza essa parte aí de bases para poder dar início à parte de sais e óxidos, que são assuntos menores e que talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, porque os sais são obtidos a partir de ácidos e bases, certo? Então, a gente finaliza a parte de bases para poder iniciar os estudos sobre sais e óxidos. Então, até a próxima. Valeu! E aí E aí